Olha a pizarinha do bateiro negro doido O pipoco da saquejada E puxa canitecas Já não vejo além dos teus olhos E o amor está escasso em seu coração E os momentos de amor que vivemos Não passaram de ilusão Não passaram de ilusão Agora estou aqui chorando, largando Sem o seu amor, coração machucado Mas tenho que entender Já que tu não me quis, vou procurar alguém Que me faça feliz, agora estou aqui Chorando, largando, sem o seu amor Coração machucado, mas tenho que entender Já que tu não me quis, vou procurar alguém Que me faça feliz Já não vejo além dos teus olhos E o amor está escasso em seu coração E os momentos de amor que vivemos Não passaram de ilusão Não passaram de ilusão Já não vejo além dos teus olhos E o amor está escasso em seu coração Está escasso em seu coração E os momentos de amor que vivemos Não passaram de ilusão Não passaram de ilusão Agora estou aqui chorando, largando Sem o seu amor, coração machucado Mas tenho que entender Já que tu não me quis, vou procurar alguém Que me faça feliz Agora estou aqui Chorando, largando, sem o seu amor Coração machucado Mas tenho que entender Já que tu não me quis, vou procurar alguém Que me faça feliz Já não vejo além dos teus olhos E o amor está escasso em seu coração E os momentos de amor que vivemos Não passaram de ilusão E não passaram de ilusão Já não vejo além dos teus olhos E o amor está escasso em seu coração E os momentos de amor que vivemos Não passaram de ilusão Alô minha galera de Bahia Alô minha galera de Parambu Tamo junto hein E o amor está escasso em seu coração E o amor está escasso em seu coração